Música Fala galera, beleza? David aqui mais uma vez O que vocês acharam aí dessa intro? É o que espera a gente agora esse episódio aí do Zelda Tears of the King A gente vai dar uma mergulhada aí na história do game Então já comenta aí o que vocês estão achando, o que vocês acharam da história do game E vem comigo, sem mais enrolação, bora pra nossa gameplay A gente vai buscar aqui na ordem da parede A gente vai pra aquela torre ali E a gente vai buscar aquele geoglifo lá Então a gente vem pra Rospropass Skyville Tower Aqui a gente tá passando frio Então vamos equipar aqui o nosso traje contra frio Ficou marcada lá a imagem do Hauru e a lágrima dele onde ela tá Beleza? Então vamos subir aqui E aí é pra ela tá Pera aí Vamos ver se a gente encontra Desenho no chão Pera aí Ela tá pra cá Nossa direita Vamos ver se eu tô na direção certa Mais um pouquinho pra cá É pra ser por aqui É pra ser por aqui, né É, algo assim Vamos aqui Belezinha Vamos tentar encontrá-la Aqui, né Ai, eu tinha visto um shrine Também Queria marcar ele Mas não deu pra marcá-la Aqui a gente tem alguma coisa Pera aí É pra ser mais ou menos Nessa localização ali, né Não tô vendo ainda nada no chão E acabou o nosso Nossa paraglider A gente tá na água aqui Beleza, a gente vai voltar lá pra Pra torre Vamos ver aqui Exatamente Vamos tentar localizar De novo A vila de rito é aqui É pra ser por aqui, né Vamos lá dar uma olhadinha De novo Só pra desencargo de consciência A gente tenta marcar mais ou menos Ali no mapa onde é Pra gente não ter Não ficar dando bobeira Igual aconteceu agora, né Então vamos lá Eu vou aproveitar também Eu vou cozinhar uns pratos aqui De De Stamina Stamina A estamina E aqui de cima Melhor pra ver Talvez por aqui seja melhor Se vocês for ver Ela é um pouquinho acima Do Hauru Então eu acho que ela vai ficar mais ou menos aqui Vou colocar aqui um Um marcador verde Opa E aí nós vamos pegar a outra torre Pra ver como é que vai ser, beleza? Eu vou fazer um Um pratinho aqui de estamina Eu tenho ainda Oito cozinhas Oito churrasqueirinhas aqui Vamos lá É pelo tipo Estaminoca Vamos cozinhar o estaminoca Mais um Beleza, pra essa primeira missão vamos pegar só esse E eu vou pegar essa outra torre aqui, beleza? Vamos lá Então torre de Lindor's Brow Ali ó, agora a gente já vê o desenho lá, tá vendo? Então aqui ó, a gente vai pegar a torre aqui De Lindor's Brow E aí é mais ou menos nesse ponto verde aqui Vamos lá Devagar Vamos tentar Eu vou ver se assim a gente vai mais rápido um pouquinho Se a gente estiver chegando no chão a gente usa aí a nossa O nosso paraglider Acho que daqui tá bom Ó Se a gente for ver Eu arriscaria ali ó Tá vendo? As outras lágrimas praticamente estão vazias E lá naquele meiozinho lá não Então eu vou lá primeiro Se não for a gente procura nesses outros desenhos de lágrimas Mas lá tá muito intuitivo Acho que a lágrima ali Bom, esse é o meu raciocínio Pra muita gente não vai nem fazer sentido Isso que eu tô falando Mas pra mim faz Então É isso aí Vamos lá Estamos chegando aqui É, mas é lá mesmo Tem tipo uma baciazinha já Que a gente consegue já enxergar Tá nesse ponto aqui Ó Exatamente Então vamos lá Vamos pra nossa segunda lembrança E aí Tchau, tchau. 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 aqui, né? Então, vamos lá. Isso vai ser mais tranquilo, aparentemente. Pelo menos localizar foi, né? E aqui, ó. Eu vou chutar que seja bem ali. Porque é onde está mais ou menos cheio, né? Essa é a minha teoria e até então tem dado certo, né? E é isso mesmo. Isso mesmo, galera. Então, ela fica bem exatamente nesse ponto aqui, ó. Nessa floresta aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui a gente vai abrir mais essa lembrança. Mais essa lágrima, né? A gente vai abrir mais essa lembrança. É um dispositivo bem interessante. Definitivamente não é dessa era. Você diz que eu acredito que pode ser um caminho de ter uma funcionalidade de viajar funcionando aqui. É, eu gostaria de investigar mais uma coisa assim. O que você precisar é realmente apreciar a sua ajuda. Então, segure isso. Ó, ela aqui comanda os constructs. Você acredita na minha história? Você acredita na minha história? Que eu vim do futuro? Eu nunca duvidei de você, nem mesmo por um momento. Mineiro, ah, ela é Mineiro. Você sabe uma forma de ajudar ela para voltar para o seu próprio tempo? Ela suspeita que o poder da pedra pode ser ligado a viajar no tempo. Que a pedra só amplifica o poder. Ó, ela só pode separar o corpo dela do espírito do corpo dela. Ele pode repele o mal. A Sônia pode controlar o tempo. Ó. E nela, ela sente o poder da luz e do tempo. Mas a sua pedra secreta parece amplificar o poder do tempo. Ela parece amplificar o poder do tempo. O poder do tempo. Finalmente, a pedra secreta apenas amplifica o poder. Ela não subitamente lhe garantia a sua força. Isso ainda é a sua. Isso significa que se você não já sabe como conseguir ser mestre naquilo, né? Ela é massa, hein? Há histórias sobre as pedras secretas e um ato proibido chamado draconificação. A pedra é ser um dragão imortal. Um abençoado com a vida eterna. Um abençoado com a vida eterna. Interessante. Outra forma de chegar ao futuro, mas não uma muito rápida. Então você acha que essas histórias podem ser uma solução para o nosso dilema? Sim. Mas ainda há mais para essas histórias. Mas ainda há mais do que apenas pontos. Para tornar um dragão imortal é um dragão imortal, você se perde, né? Isso é porque é proibido. Eu pensei que talvez isso poderia ser uma solução. Uma forma de transcender o tempo. Uma forma de transcender o tempo. Mas se você tem que sacrificar o seu coração e a mente, sacrificar o seu coração e a sua mente, sacrificar o seu coração e a sua mente, sacrificar até você mesmo. Me desculpe. Eu gostaria que eu pudesse ajudar mais. Eu gostaria de poder ajudar mais. De volta onde começamos. De volta onde começamos. Há ainda esperança. Eu acho que a resposta... A resposta para esse problema está no estudo e aprender mais sobre a natureza do seu poder. Eu tenho certeza que a Sonya estaria feliz em ajudá-lo. Eu tenho certeza que a Sonya ficará feliz em ajudar você. Ok. A Lágrima 5, né? A gente está indo aqui na ordem certinha. A gente vai retornar agora lá pro... Pro templo perdido aqui. E vamos tentar... Vamos pegar mais uma, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Achar aí a próxima... Localizar a próxima aí. Lembrança, né? Próxima lágrima. Nossa, toda hora eu falo lembrança por causa do Breath of the Wild. Mas são as lágrimas, né? As lágrimas aí do... Do dragão. Vamos aqui pegar... A nossa... Orientação, né? A nossa... Bússola aqui. Pra gente poder conseguir... Chegar lá. Então aqui... A gente fez o... O Pura Pad, né? O Pyra Pad. Agora... Isso aqui que... Sei lá. Parece um... Uma nave do... Do Star Wars. Vamos ver onde ela está. Não... Ela está aqui, ó. Então vamos ver aqui. Abaixo do castelo de Hyrule. Aparece aqui, ó. Tem um... Vai ser algo por aqui. Então acho que a... A torre mais próxima vai ser essa aqui. Vai ser algo aqui, ó. Nessa redondeza aqui, ó. Vamos pegar... Vamos pegar essa aqui mesmo. Vai. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue localizar algum desenho aqui já. Achamos. Vamos ver aqui. Ó. Meu palpite. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tá ali, ó. Se bem que não. Apareceu vazia... Cheia, mas não. Nossa, tem bastante desenho de lágrimas aqui, hein. Parece que tem uma nuvem aqui tampando, talvez. Vamos ver aqui. Se a gente consegue localizar... Daqui de cima eu não tô conseguindo ver. Então a gente vai ter que explorar... Lágrima a lágrima aqui. Cada desenho de lágrima aqui, né. É, porque eu não consegui localizar aqui. Por cima não. Não. Então vamos ver aqui. Deve ser um coró aqui, né. É. Justo. Então vamos ver aqui onde a gente tem mais desenho de lágrimas. Agora... Aqui era um... Aqui pra cima. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui era um... Aqui pra cima. Vamos dar uma olhadinha aqui. provavelmente vai estar nessas árvores aqui, né, vai ser mais difícil um pouquinho para a gente encontrar, tem alguns inimigos ali, mas eu não estou a fim de enfrentá-los não, hein, vamos ver, vamos ver, aqui também aparentemente é um desenho de lágrima, aqui não, vamos subir aqui para a gente ver se tem alguma coisa, vamos ver se não está tão fácil, acho que a gente está próximo, achamos, então realmente a gente não ia conseguir ver de cima, que ela está bem tampada, está ela bem no meio dessas árvores aqui, galera, tem esse lago, a localização fica à esquerda, e aqui no meio, é, então é aqui, bem nessas árvores aqui, está vendo, tem um laguinho aqui, o Batria Lake e abaixo dessas árvores, então vamos ver nossa lágrima aqui, né. O Ganon, o Ganondorf, né, é a guerra? Aparentemente, hein, Ficou muito massa, né? O Hyrule cairá diante de mim Os Gerudos Molduga? Não um Molduga, era uma galera de Molduga Molduga está aproximando a nossa posição E é mais do que nós achamos É um sorriso Você ouviu tantos deles Por que eles... Vamos usar uma Genkidama, né? Não dá a força delas para ele fazer um poderzão aí, é? Caramba, muito legal Ele abriu um terceiro olho, né? Nossa, não sobrou nada A explosão acabou com todos eles Como isso é possível? Com todos os Moldugas, né? Então a força bruta não será suficiente É... Ele está de olho nas pedras secretas, né? Uma pedra secreta de Zonai O que interessante É... Interessante Top, galera Top, top Top, top Então não é um... Na verdade não é uma nave, né? São os Moldugas, né? Naquela... Naquela gravura lá do... Do templo lá Proibido Então, ok Aqui estamos nós com mais essa lembrancinha aí O... O ataque Gerudo, né? E vamos nós de novo, ó Então a gente já tem... Uma, duas, três, quatro lágrimas, né? Vamos voltar aqui pro nosso... Templo E vamos... Ver o destino da próxima, né? É... É... A questão é só ficar andando aqui, né? Mas... Faz parte aí, né, pessoal? Desse... Dessa missão Essa caminhada do... Aí... Pra gente poder chegar a... Ao fim... Ao fim não, né? Há uma... Há um entendimento aí da história, né? Vamos lá Então a gente pegou aqui os Moldugas, né? E agora... É o... O Ganondorf, sei lá... Não sei... Parece... Ali parece ser a Sônia, né? Vamos ver aqui, então... Essa figura do Ganondorf... Ganondorf... Onde que é? É essa aqui, né? É... É isso mesmo... É lá no deserto, ó... Tem a Vila dos Guerudos... Parece tipo uma... Uma figura de um peixe na areia... Vai ser um pouquinho... Pra cá... Assim... É... A torre é essa aqui... Então vamos lá... Tem jeito... A torre mais próxima que a gente tem... É essa aqui... É... Achei que a gente estaria com frio... Mas não... Vamos ver se a gente consegue... Visualizar aqui... Hum... Ali, ó... Ixi... Isso é no meio da montanha... É... Não tem ainda... Deixa eu colocar uma roupa... De frio... Antes que a gente... Comece a tomar dano, né? Vamos ter que ir... Descobrindo aqui aonde é, né? Não sei se a gente vai ter estamina... 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 Pra chegar lá... Mas bom que a gente já... Pelo menos localizou... O... Geoglifo, né? Isso aí facilita... Bastante... E aqui também vai ser meio difícil localizar com aquela minha teoria, né? Vamos ter que andar lá também... Essa aqui também não vai ser tão fácil assim, não... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vai ficar mais fácil... É que a gente tem um pouquinho ainda de... Não dá pra olhar tão bem, pessoal... ali ó é isso? parece né acho que sim ela é bem aqui em cima isso mesmo pessoal tomei dano ainda então ó bem nesse ponto aqui, tá vendo? tem esse desenhozinho aqui, essa curva é bem nesse ponto aqui beleza? vamos lá pra nossa próxima lembrança lembrança não, lágrima né permita-me oferecer minhas desculpas por muito tempo é, por muito tempo eles não aceitam os convites nele é um desejo de aceitar aceitar o seu juramento de lealdade ao ó, cada cem anos nasce um homem um gerudo e é destinado a ser o rei né é minha honra falando que quando os zonais vieram antes eles eram parecidos como deuses né e agora como um rei tomou uma herulian com a esposa fala que ele cresceu sob uma admirável linhagem né é uma infelicidade né que os zonais não agraciam o mundo com a presença né falando que né, que se é o mesmo alguma coisa quanto acontecer com ele as gerações serão de paz né alguma coisa assim as gerações são apreciadas eu vou olhar pelos comportamentos futuros você deve partir sua majestade tá, aqui ele tá bonzinho desse jeito eu acredito que o coração desse homem tem muitas ambições sombrias mesmo seu nome mesmo isso isso me me pausa né me trava me congela eu também estou preocupado com sua natureza maligna mas por essa razão e outras eu quero ele perto será mais fácil manter um olho nele não há nada pra você se preocupar nem há né o cara tá colocando o inimigo pra jantar é legal então em resumo né ele aceita ali a a proteção do rei Hauru a gente sabe que claramente isso é um um famosíssimo migué né é um famoso ó beleza mais uma memória então aqui a gente tá seguindo direitinho né acredito com certeza vão ter outras que vão ser conforme a gente vai desenvolvendo o game aí né a gente tem ainda as calamidades aí regionais pra gente tratar então então a gente tem uma duas três quatro cinco cinco lágrimas vamos lá pegar mais uma então como eu estava falando quando a gente vai pegar essas memórias em seguida a gente vai explorar mais pegar mais shrines né e para os fenômenos regionais aí para a gente poder entender também seguir aí para para as dungeons né que está bem aparentemente bem divertidas de se resolver aí né mas nesse primeiro momento estou gostando bastante aí da história né é realmente tem um enredo aí bem bem bacana o game né então agora a gente vai naquela ali da rainha Sonia né que a gente viu ela está bem ó ela está bem à frente eu não precisava nem ter teleportado é precisava porque a gente precisava chegar na torre ela está bem em frente ali a do a do Ganon então se o Ganon está aqui ela vai estar mais ou menos por aqui não tem uma outra torre mais próxima né também não sei se a gente vai conseguir será que talvez essa é bem no fimzinho do lago aqui não é essa mesmo tem jeito ainda não estou conseguindo visualizar achei achamos ali achamos ali só não sei se a gente vai conseguir chegar lá nesse voo provavelmente não a gente vai fazendo aí andando também né então é isso é provavelmente é bem naquele ponto ali né vamos ver se é isso mesmo ah tem um uma ilha vai o que é isso tem uma ilhazinha aqui eu vou aproveitar que a gente recarrega aqui as nossas a nossa estamina ué parece que ele está bem mais lento é isso mesmo pra cá aí será que tem tem fadinha aqui tem sim tem um cara que está me sacaneando aqui quer ver deixa eu pegar minhas fadinhas quieto não tem ele está bem ó tá vendo como se tivesse menos gravidade aqui como se tivesse menos gravidade aqui nossa tem bem menos mesmo deixa eu pegar essa fadinha ali peguei normalmente são três né mas uma deve ter fugido acabou de fugir ali foi embora já era aqui dentro nada então dá pra gente deixa eu só ver um negócio aqui aproveitar que a gente está ó tem aquela paradinha ali embaixo vamos fazer o seguinte isso aqui a gente tentar subir aqui de novo vamos ver o que tem ali embaixo não sei se a gente vai conseguir subir tanto aqui né com eita caraca ixi nos lascamos aqui cadê a imagem que a gente precisa chegar ali deu ruim uma armadilha pra nós vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos ah então não não tá aparecendo o selo não tem diversos também aqui é acho que a gente vai conseguir chegar lá eu acho tá bem pertinho vamos sair um pouquinho aqui ó ali ó ali ó ó lá achamos ali o ponto ai só não vamos conseguir chegar de imediato lá em cima né mas o bom que a gente querendo ou não a gente pegou esse a colocou esse esse negócio aqui no no escudo dá pra gente poder fazer isso aqui ó beleza a gente tinha visto ali que é bem aqui provavelmente vai ser uma coroque isso isso vai ó a a a a a a a a nossa lágrima tá ali vamos conversar com eles aqui pra entender se não é você link então como estão as suas investigações dos geoglifos né como como você é diligente vai você vai ver em todos talvez você descobriu você tem descoberto geoglifos em outras regiões link ué que estranho eles estarem bem nessa aqui nos outros eles não estão ó peraí vou marcar aquele azul ali a gente faz isso ó ainda bem que a gente tá no mesmo ponto vou deixar assim que fica mais fácil depois pra gente buscar a gente sabe que ali é um shrine ué ali parece que tem ah é o que a gente já fez que é do castelo então beleza galera então fica nesse ponto aqui ó nessa montanha aqui e exatamente nesse ponto vamos ver lá então a gente tá no a gente Você está bem? Você parece distraída. Desculpe. Estou perdida nos meus pensamentos. Pensamos em como eu posso voltar para casa. Com seu poder durante o tempo, se eu pudesse aprender a controlar, eu estaria em um passo mais perto de voltar para casa. Entendo. O segredo é pensar como se você estivesse indo através da memória do objeto. Você conhece o objeto onde estava, como ele chegou onde está agora, e depois você se torna para o momento original no tempo. Você, tipo, pensa onde... falando sobre a memória do objeto. Eu tenho certeza que isso vai se tornar quase como a segunda natureza. E você será capaz de encontrar seu caminho para casa. Há mais em sua mente do que isso, né? Você, com certeza, quer voltar para sua casa, mas você desesperadamente quer nos ajudar nesta era. Como você sabia? Eu não acredito que é possível manter um segredo da Sônia. Sua preocupação é muito doce, Zelda. Mas escuta. Você pode focar sua atenção em voltar para casa. Além disso, você possui mais do que o poder do tempo. Você tem o poder sagrado que pode dissipar o mal. Esses dois poderes ajudarem você a proteger sua própria era. Rainha Sônia. E, é claro, você tem que voltar a casa para proteger Link. Você também tem que voltar a casa para proteger Link. Não é um nome que eu ouvi. Não é um nome que eu tenho ouvido. Ele é um cavaleiro real. Ele foi apontado originalmente para minha proteção. Mas, depois, ele se tornou um herói que me salvou e Hyrule de um grande mal. Ah, é um herói, é ele? Ah, é um herói? Ele é muito dedicado. E ele tenta voltar de qualquer desafio. Ele é muito forte. E o seu coração é bom e verdadeiro. Ah, eu posso ver que você tem fé absoluta em ele. E você falou de Link. Eu mesmo quero conhecê-lo também. Verdade. Eu também gostaria de conhecê-lo. Ele deve ser bastante corajoso, né? O que é um herói que você falou sobre ele. É agradável essa lembrancinha aí. É um chazinho da tarde onde eles falam aí do Link. E da natureza e do poder da Zelda, né? Que ela tem os dois poderes. Da luz para dissipar o mal. E da... Do tempo também, né? Belezinha. Então, ok. Seguimos aqui na ordem certinha, né? É... Então, vamos lá. Pegar mais uma memória. Beleza? A gente tem que explorar esse templo aqui também, né? Entender o que que... O que que ele pode... Que segredos ele guarda. Se é que guarda mais algum, né? Então, um sandélion ali. Vamos pegar ele. Lama... Dai... Ó... Deixa eu trocar essa... Armadura... Aí... Vamos lá... Deixa eu trocar essa... Armadura aqui... Uma adaga, uma faca, uma espada Não sei Onde que ela fica A gente tem uma espada ali E aqui a gente tem uma adaga Pera aí, vamos colocar certinho aqui o mapa É bem na ponta Vai ser bem aqui É, até tem um formato mesmo De adaga ali, né Então vamos lá Não sei se a gente vai conseguir chegar lá Diretamente Que parece bem distante, né Mas vamos lá Ali Bom que a gente tem um shrine no caminho Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu arriscaria Pode ser que esteja ali É, vai ser ali mesmo Caramba, mas é bem legal O desenho dessa adaga assim aqui de cima Vou ficar mais pra cá Vou ficar mais pra cá Que provavelmente vai acabar a nossa estamina E aí a gente faz Vou até descer mais assim um pouquinho Que aí a gente pega daqui e termina de descer lá, né A gente pega daqui e termina de descer lá, né Que é lá mesmo A gente tá com um pouco coração também, né Deixa eu pegar um black, hein Eu tenho aqui algumas coisinhas Deixa eu pegar uma arma De uma mão só Nossa Quase que é uma mão só Eu achei que fosse, né Um sabre de luz aqui, rapaz, né Ah, tomara que não caia lá Aí, tá aqui, beleza Ok Uma fechinha É, acho que é por aqui mesmo A gente vai seguir É aqui, ó Bastante morcego aqui O que significa que deve ter uma caverna, né Tem carinha ali Então é aqui, pessoal Bem nesse ponto Do mapa, né Bem no canto direito inferior E neste ponto aqui Vamos lá Tudo bem, Zelda Nós estamos sozinhas Como você pediu O que foi que você queria discutir comigo em particular? Você está muito mais confiante Você está muito mais confiante É, ingênua, né Oh, meu Estou surpresa por ouvir você dizer uma coisa Estou surpresa por ouvir você dizer uma coisa Está longe do caráter de Zelda que eu conheço Está longe do caráter de Zelda que eu conheço Você é uma marionete de Ganon Você é uma marionete de Ganon Você realmente pensou que não tínhamos percebido o seu deceito? Realmente penso que a gente não percebeu Ai, foi o poder da Zelda Foi a Zelda mesmo Que eu achei que tinha sido a Rainha Sônia Tá explicado então agora Por que que ela aparece nos Nos negócios lá de Da lua de sangue Eita Caramba Caramba, cara Olha a pedra secreta Nossa Majestade A minha Sônia Olha a cara dele De psicopata Caramba, ele deu um porradão nela, hein Caramba Eu já era esperado, né Não isso com a Rainha, né Mas que ele ia fazer alguma coisa Então é isso aí Galera, então eu vou finalizar esse episódio nesse ponto aqui Já deixa seu like É muito importante pra mim que você deixe seu comentário aí também Pra entender o que vocês estão achando da história, beleza? Se inscreve no canal Dá essa força, é muito importante pra mim também Ajuda a gente a crescer e a ficar motivado aí Pra continuar fazendo essas gameplays, beleza? Então é isso aí, muito obrigado Fiquem com Deus Vou deixar outros vídeos aí na tela final Pra vocês darem uma olhada aí E valeu!